Voltamos com o programa Despertar da Consciência, com este livro aqui, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Sebastião, nós estávamos falando sobre essa fome incontrolável que todo mundo tem hoje em dia, que não é necessariamente a fome de obrigatoriamente ter que comer para se manter vivo. Muitas vezes é uma fome que temos momentânea, ou porque a gente viu algum sanduíche que desperta ali uma gulodice na gente, ou porque estamos mais tristes, ou porque estamos carentes de alguma coisa, e a gente desconta isso no chocolate, na pizza. Como que a gente pode equilibrar isso? A proposta do Ensino Universal dos Espíritos é exatamente mostrar que a essência que realmente nutre e norteia a própria consciência está em nós mesmos. E quando não entendemos que a causa desses vazios existenciais, ela está ligada ao desconhecimento da nossa própria causa, ou do nosso existir, é que nós buscamos, através dos alimentos, de uma compra sem necessidade, de vários relacionamentos externos que não condiz com a realidade interna. Por exemplo, quando nós estamos ansiosos, que a ansiedade é filha da insegurança, que é filha do medo, e o medo é proporcional ao conhecimento que se tem daquilo que deseja fazer. Se eu não tenho o conhecimento devido, eu fico ansioso, porque eu não sei, eu não domino a situação, então eu fico ansioso, e às vezes, por conta disso, para suprir essa ansiedade, às vezes eu já vou para o chocolate, para isso ou para aquilo. Quando eu não tenho confiança neste auto-amor, eu quero buscar fora o preenchimento disso que está sendo carente, ou do que eu estou carecendo. E quando o parceiro, o meio, a família, não corresponde à necessidade de atenção que eu almejo, eu também saio para situações bem deprimentes, às vezes, porque o alimento em demasia vai gerar obesidade, vai gerar complicações incontáveis, e sendo que a camada de gordura é como se fosse um abraço, eu preciso me sentir aconchegado. Ou a energia calórica também vai dar essa sensação momentânea. Mas depois que passa pela mastigação, porque estaria mais a nível olfativo de paladar, essa carência que eu vou perceber por esse prazer momentâneo, e quando o alimento já está no estômago, pelo contrário, vai causar um desajuste muito maior. Porque agora a consciência de remorso, da culpa por ter comido o que eu não necessitava, e eu não percebi que eu estava buscando suprir esse vazio com algo externo, quando na realidade é um pensamento de autoconfiança, de auto-amor, uma atitude de não reprovação, como se sentíssemos o pior dos seres. Então a auto-culpa, a auto-punição, se eu invertesse a situação e tirasse daquela ação em si, do que está acontecendo naquele momento, uma lição nobre para, pelo menos, não fazer algo semelhante, eu já estaria no caminho desse auto-encontro, desta auto-iluminação. Porque tudo o que necessitamos de fato já existe em nós. O reino de Deus está dentro de nós. O Cristo está dentro de nós. O Deus cósmico também está dentro de nós. Ele está em todas as coisas também. Mas a primeira atitude, o primeiro propósito do ser humano é mergulhar e aprender a ler o livro oculto que existe em si. Ele vai com esse conhecimento, com esse cabedal que ele já tem, ele pode aprimorar isso, ele pode compartilhar isso, ele pode construir novas realidades a partir do que ele já se dispõe ou do que ele se propõe. Mas enquanto não compreendermos a realidade que somos, nós vamos ficar expostos a todos esses conteúdos, a esse consumismo desenfreado que não nos causa prazer, muito menos bem-estar e menos ainda a felicidade que nós buscamos. Com relação à comida, normalmente, quando a gente vai descontar nossas emoções na comida, nunca é num legumes, nunca é num prato de salada, é sempre um sanduíche, um chocolate. Qual é a explicação pra isso? É porque a glicose, quando você toma um simples sorvete, a glicose instantaneamente já vai para o cérebro. Naqueles mecanismos que eu citei, que a maioria desconhece, ela vai para o cérebro muito rápido. E quem está necessitando dessa carência, às vezes, é a estrutura cerebral, que vai dar-nos a sensação, através desse mecanismo que está espalhado pelos neurônios sensitivos em todo o corpo, a sensação de bem-estar rapidamente. Por isso, o chocolate é muito rápido. E até nós usamos, às vezes, aqui, a gravação dos programas, né? Para nos energizar mais rapidamente com a água. Mas pouquinha coisa, tá? Não é bastante, não. Porque ele transforma-se nessa glicose muito rapidamente. E o alface demoraria muito. Porque engana-se os vegetarianos, achando que, deixando de comer carne, que já quase está prontinho. A proteína já está quase pronta para ser incorporada. O vegetal vai levar de 24 a 48 horas para transformar-se em proteína animal em nosso universo, se soubermos respeitá-los. Por isso que demora mais. Então, nós não vamos ser atraídos por um prato de salada, porque ela vai demorar nos dar aquele prazer que nós estávamos buscando por meio da alimentação. E, às vezes, nem a carne vai dar isso, porque ela é mais demorada. E o chocolate, sorvete, o docinho, já está praticamente pronto a molécula de glicose. E como a gente pode perceber quando essa fome é realmente uma fome, a necessidade de ter o alimento dentro do nosso organismo, ou quando ela é o simples prazer, ou para descontar uma carência, talvez a perda de um ente querido, ou uma decepção no trabalho. Como a gente pode diferenciar? Um teste muito simples, que vai ajudar milhões de pessoas, eu acredito, a partir de agora, se você pensa que está com fome, tome um copo d'água mastigando. Se realmente for uma fome real, nós já vamos ter ali, no mínimo, 30% da fome saciada só com a água. Isso no estágio que todos nós nos encontramos. E se não tiver água, a respiração mais compassada, eu paro um pouquinho, se for no trânsito, eu respiro fundo, se o sinal estiver fechado e a fome está batendo, às vezes ali o chocolatinho está batendo ali na porta do veículo. Basta respirar compassadamente, ela passa. E eu começar a mentalizar-me em equilíbrio, e eu vou sentindo que vai passando. E se eu fizer o trabalho de respiração, se eu tiver a água e não passar, não satisfazer totalmente, é porque eu necessito de alguma coisinha a mais, que eu não estou conseguindo extrair do ar e da água, uma boa leitura, se tivermos uma boa música ali no carro, porque a música também revitaliza o universo, porque ela interfere na estrutura molecular do ar, e nós estamos respirando. Então ela vai mudar a sua estrutura e vai nos alimentar também, quando ela tem um nível vibracional harmonioso. Então nós temos a nosso favor, se estivermos no trânsito, o ar que respiramos, a garrafinha d'água pode estar ali na porta, a boa música pode estar ali, só não dá para ter uma leitura, porque aí vai distrair demais. Mas dá para usar vários mecanismos e acalmar o nosso universo, e se realmente necessitarmos de algo mais sólido, ele pode esperar até o momento aprazado para não desorganizar aquilo que estamos fazendo. Sr. Sebastião, com relação a águas, nós comentamos no intervalo, que algumas pessoas comentam de água magnetizada, água fluidificada, água benta, água da pia batismal. Cada religião usa um termo. Existe uma diferença entre elas, ou isso são rótulos colocados pelas religiões? São necessidades que o ser humano cria, mas no sentido profundo, a água benta, ou a água benzida, a água fluidificada, eu já evito falar água fluidificada, porque ela já é um fluido, dando uma acentuada no i. Eu não vou fazer nada se não colocar um fluido, dando uma harmonizada no i, para enriquecê-la. Então eu não estou fluidificando, eu estou magnetizando, estou especializando a água, estou dando a ela uma qualidade melhor. E a água benzida também, a água benta, ou todas as demais, tem a mesma interferência, porque a pessoa faz uma oração, ela pede, seja o sacerdote, seja o padre, seja o pastor, qualquer um deles vai fazer uma oração, alguma intenção, ele vai colocar naquela água, para que ela transforme um elemento curativo, em algo que vai pacificar o universo do outro. Então a intenção é que conta para que o efeito nessa água torne mais abrangente, mais eficiente, vai depender dos valores morais de quem está interferindo e do seu crédito espiritual com o mais além, quer seja diretamente com Deus, como acreditam alguns, quer seja diretamente com Cristo, com o Espírito Santo, com os Espíritos ou com a sua própria consciência, porque tudo está em tudo. Então depende da confiança, da lucidez, dos valores de cada um que vai atuar sobre o contexto. Então qualquer pessoa pode magnetizar a água? Eu digo qualquer palavra, porque o cientista, o doutor Imoto, ele colocou a palavra harmonia em uma garrafa d'água, a estrutura da água transformou-se em mais harmônica, foi fotografada a água antes e após colocar a palavra harmonia. Então eu posso dizer com o pensamento, eu posso expressar com os sentimentos, eu posso fazer a prece ou a oração em silêncio ou em voz alta, eu posso colocar uma música, porque ele mostrou que é o contato de uma boa música, a água também altera a estrutura, com a música, com valores deprimentes, detona com a molécula d'água, então nós vamos ver que é uma ordem disparada. Ela pode ser escrita, ela pode ser verbalizada, ela pode ser sentida, ela pode... depende do que nós temos naquele momento. Então a intenção é que está por trás de tudo, é que conta mais do que o meio que nós usamos às vezes. Tá bom, nós vamos para um último intervalo, voltamos rapidinho. Tchau. 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 Tchau.